Paz do Senhor, meus irmãos, aqui o pastor Esther Ribeiro, organizadora do projeto Culto na Roça. Nós já estamos aqui no nosso preparativo para o nosso congresso à viva. É o nosso terceiro congresso, o congresso que acontece aqui no Culto na Roça, na cidade de Caldasinha, em Goiás. São dois dias de evento, na nossa sexta-feira, dia 9, nós damos abertura no culto das 19 até as 10 horas da noite. No sábado pela manhã, nós temos uma manhã com Deus abençoada, onde tem um café da manhã às 8 horas. O nosso culto inicia às 9 da manhã. Ao meio-dia, nós temos aí o nosso almoço. E o nosso encerramento, que você também não pode perder, é a nossa grande vigília, que inicia às 9 horas da noite e vai até às 4 e meia da madrugada. Estou passando aqui para convidar você a participar do nosso congresso, que acontece sempre no mês de setembro. Nós estamos esperando aqui, estamos com uma expectativa muito grande, porque vai chegar aqui para estar conosco pessoas de outro estado, de outras cidades, grandes caravanas. Nós estamos aqui preparando para receber vocês, que vêm para participar e também para acampar aqui, para dormir aqui. Então, você que vem de fora, vem de longe, pode vir, que tem alimento preparado, tem espaço para você ficar, descansar. Você não pode perder. Vem receber de Deus, vem receber uma palavra profética para a sua vida. Eu tenho certeza que você será impactado pela glória do Senhor que está sobre este lugar. Está aqui o meu convite, entre em contato aí conosco para tirar todas as suas dúvidas. Nós estamos aqui para te atender da melhor forma possível. Deus abençoe vocês e até o nosso congresso. Deus abençoe vocês e até o nosso congresso. Deus abençoe vocês e até o nosso congresso. Quero ficar sempre ao seu lado, te dando a glória, te dando louvor, fazer o seu nome exaltado. Acima de tudo, meu Deus, meu Senhor, quero ficar sempre ao seu lado. Te dando a glória, te dando louvor, fazer o seu nome exaltado. Acima de tudo, meu Deus, meu Senhor. Ao Senhor Jesus toda honra